Rani, Rani Atenção com essas bolas nas costas, é a segunda que passa Vem Ih, João Valeu, peixe Não cai Pega o dedo, vem o dedo Só com você Vem Fica Vem Vem Ei, Renato Vem 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 Ah, dor Sozinho, quebra Galera 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 Olha que bom, mano! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! É o golfe! Vai, vai! Vai, vai! Eu tô tomando o c... Mas que porra! Embaixo do gol, velho! Porra! Meu Deus, velho! Que isso é pior que o rico, cara! Não foi mal, velho! Não foi mal, velho! O milho do meu! O milho do meu! O milho do meu! É nóis! Tira! É isso aí! Olha! Isso! É isso aí! É isso aí! Vamos! E aí, Jô Pedro! Boa, meu filho! Ah! Ah! Não como de Deus. É nóis, cara. Er com a mão. Boa, meu filho! Boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.